E aí mano, sabe onde eu tô? Estou em campeonato de moto velocidade em Quatar, mano. Tô aqui nesse campo de provas maravilhoso aqui, ó. Eu fui recondecorosamente convidado pra substituir o grande piloto greco-romano, Drauzius Varilius, que teve um probleminha aí, né mano? O cara, vou contar pra vocês aqui, mas é em office, hein? O cara chegou aqui nesse Interlagos hoje de manhã aí, chegou doidão, mano. Ele foi puxar uma gasolina de um tanque aí, de um adversário dele. Foi fazer uma maracutaia, na verdade, né? A hora que ele puxou a mangueirinha assim, que ele tomou o primeiro gole, mano, ele curtiu. Aí ele começou a tomar o tanque, tomou o tanque inteiro de gasolina, mano. Aí chegou o loucão aí, falou pro mecânico dele aí, falou assim, ó, eu sei imitar a Aerobu. Eu sei imitar a Aerobu. Aí o mecânico falou assim, tô imitando a Aerobu aí pra nós ver, né? Sabe o que ele fez? Saiu voando, mano. De verdade isso aí. É em office, ninguém sabe isso aí ainda, hein? Tô achando o cara aí, tô procurando o cara, ninguém vai chamar o cara, mano. Aí eu vim aí substituir ele aqui, ó. O dono da equipe, Sir Jacques Staud, me mandou um fax ontem à noite. Falou assim, Danica, meu filho, me chama assim, né? Danica, meu filho, porque papai sempre me trouxe ao Quatar, né? Me conhece desde criança. Falou assim, tô com um probleminha aí com álcool. Falei, ah, seu Jacques, amarra um barbantinho no tornozelo aí, faz uma mandinga dessa aí que dá certo, né? Bico de pato, mangalou três vezes, já manda. Ele falou assim, não, seu maluquinho. Demos muitas risadas ontem ao telefone, nós dois. Ele falou assim, eu preciso que você substitua um piloto. Aí assim, pô, tô aposentado, né? Já não corro nas pistas há muitos anos, né? Hoje eu mexo só com clíptomoeda, mercado financeiro. Eu falei, vou quebrar um galho pra esse cara, né, mano? Aí eu vim aqui, mano. Tô aqui, ó, com esses grandes pilotos aqui, ó. Norte-americanos, egípcios, holandeses, o país todo aqui, ó. Hey, guys! Hey, guys, pra você que não sabe o que significa olá, rapazes alegres. Hey, guys. Vou mostrar aqui, apresentar pra vocês isso aqui, ó. Esse aqui, ó, sabe quem é? Ninguém nada, ninguém menos que o grande piloto francês. Camus dubleu. Que em francês, pra você que não sabe... Com certeza você não sabe que você é um tonto. Em francês, Camus dubleu significa joinha duplo. Preparé? Preparado, preparado. Vai ter invejoso falando assim, é? Você tá aí no mototáxi do Prancheta, no campo do Periquita, em Realengo, aí? Que você foi tentar um trampo aí de mototáxi no Rio, porque em São Paulo não tá virando, não. Que a fiscalização em São Paulo é marronzinho multando, que não acaba mais aí. Que mototáxi de Realengo, mano? Aqui é com a tar, que é outra categoria. Pode vir aqui, ó. Se eu não tô com os caras aqui mais fera aqui, ó. Seu Zoião, seu Zeca Pimenteira. Seu invejoso. Vê se eu não tô mentindo aí, ó. Ô, 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 qual foi, Amaro Bróis? Vai pedir motuber? Se não pedir motuber, rala. Se ficar de fofoquinha aqui, rala. Se for da fiscalização, rala mais aí. Não é não, rapaz? Não é não, rato? Não é não? É esse bagulho mesmo, pô. Rala, meu parceiro. Sabe o que ele falou? Vou fazer aqui uma Translations with Works pra você, que é a tradução das palavras. Ele falou assim, ó. Seja bem-vindo, meu rei paulista. Lhe trago o meu respeito, o meu ouro, minha mirra e meu incenso. O papo dele tá de dois papos, pô. Não falei esse bagulho, não, rapaz. Tá me zoando, paulista? Tá me zoando, tá me zoando ele, hein? Vixe, pô. Qual foi? Tá zoando a galera, pô? Esse aqui é um pouco mais difícil, porque ele usou um dialeto já do sul da Escócia, né? Do subúrbio. Mas eu vou tentar. Ele falou assim, seja bem-vindo, paulista. Nós amamos vocês. Porque esse negócio de... Os caras falam que tem essa rincha de paulista com egípcio, né? Biscoito, bolacha, quebra-mola e lombada. Os caras querem selfie agora, mas depois não é tirar selfie aqui, mano. Pega ele, pô. Pega, pega, pega. Mata ele.